Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal Hoje eu e a produção vai mostrar o Five Guys E o Five Guys é uma das redes de fast food mais gostosas dos Estados Unidos E a gente vai mostrar o lanche, vai mostrar como é que é lá dentro Vai experimentar, vai pegar um lanche pra produção, porque aqui tem lanche pra você, produção Vamos pegar um lanche pra você, vamos mostrar como que é o Five Guys Porque vocês me pediram muito nos comentários quando a gente posta redes de fast food Vocês pedem, mano, o Five Guys é uma das coisas que vocês mais pedem Então estamos aqui para atender o seu pedido E como a gente não gosta de enrolar, vamos mostrar como é que é o Five Guys E já vamos experimentar Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal maravilhoso Se você deixou de deixar o like, eu ia falar, você não deixa o like, eu esqueci Você deixa o like, tá bom? Deixa o like, o like é muito importante porque vai ajudar o canal e a produção vai aparecer com um milhão, ela falou Eu não falei nada disso Vai aparecer Não vou aparecer, não sai Vamos pro Five Guys agora, mostrar como é Ele é um mentiroso Eu vou te mostrar Não vai não, eu vou te denunciar Inclusive o Five Guys está contratando Como tudo aqui nos Estados Unidos, eu nunca vi tanta vaga de emprego, mano Igual eu estou vendo agora Todo lugar está contratando, é o Five Guys Olha, você ganha um bônus depois 250 conto, depois de 90 dias de como bônus E como o Five Guys não tem drive-thru Pelo menos esse que a gente está, não tem drive-thru Tem uma área externazinha aqui, ó Para você ficar, relaxar e comer seu lanche Mas o que é mais importante, está lá dentro Com os atendentes mexendo assim, ó Na chapa Esse que é o importante Entra, produção Está cheio hoje, hein Geralmente não é tão cheio assim E olha que da hora, mano Aqui o Five Guys tem uma parada muito louca Que você pode pegar aqui, ó E já se servir de amendoim, mano Então tem um amendoim que é muito gostosinho Por sinal Opa, ó Você já pode até comer aqui, ó Eu já vou comer Hum, maravilhoso E eles deixam tudo exposto assim, né A batata O óleo E tudo aqui é feito com óleo de Amendoim Tudo aqui é feito com óleo de amendoim Inclusive quem tem alergia Não pode, né Agora, quem não tem Se maravilha Desse lanche maravilhoso Que a gente vai pedir agora E, mano Eu acho o restaurantezinho assim A hamburgueria Bem legalzinho, né, mano É bonitinho Vermelho, branco, meio retrozinho É bem mais bonito Que as outras redes de fast food, né Assim, é um negócio mais legalzinho É mais elevado também, digamos É, é mais uma hamburgueria mesmo Inclusive não tem essa ideia do drive-thru Pra menos esse Não tem essa ideia do drive-thru Então é um negócio pra você chegar E comer aqui dentro mesmo Então por isso que é mais bonitinho também Inclusive, ó Já foi voltado com o melhor hambúrguer, mano E agora a gente vai ver Na prática se realmente é tão gostoso assim Enquanto a gente espera na fila A produção já pegou uma caixinha de amendoim Você não paga por isso, tá gente? Isso aqui é de graça Você pode comer quantas vezes você quiser Exato Você pode sair pegando vários desse king E a produção como não perde tempo Já pegou o amendoim e já tá papando, né Já tô aqui, ó Muito delicinha, inclusive Enquanto a gente espera na fila Vamos comendo, então já Esse amendoim Depois a gente fala sobre tudo pra vocês Já estamos com o nosso recibo na mão, mano E eu vou mostrar pra vocês Quanto que a gente gastou Depois que a gente mostrar os lanchinhos Por enquanto aqui vai ser o nosso segredo E também pegamos um milkshake Mais estranho do planeta Terrestre dos universos universais Eu nunca tomei um milkshake Nada a ver com isso Se você me acompanha Você sabe que no Alasca Eu como um chocolate bem diferentão E o milkshake é mais ou menos isso Só que pior que o chocolate que eu comi no Alasca Mano, eu tô louco pra experimentar isso Estamos esperando Não vai dar pra gravar aqui dentro Por conta do barulho E por conta das pessoas Pessoas que não gostam que grava A gente vai pegar nosso lanche Ir pra casa E começar a nossa maravilhosa degustação Do Fernandinho Gordinho E da produção que não gosta de comer Que gosta de comer E que gosta de comer também Nada a ver com isso É isso Vamos pegar nosso lanche e vamos embora Tô doidão Eu tomei café, gente Enquanto você toma café Você fica doidão Eu fico pelo menos, né Fico elétrico Fico muito elétrico Eu tô ansioso Eu amo o Five Guys Meu nome é Fernando Leal Seja bem-vindo ao meu canal Chegamos em casa Com o nosso lanche do Five Guys E aí eu trouxe um babaca idiota Amigo meu Pra fazer junto comigo o vídeo Se apresenta, qual é o seu nome? Primeiramente, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Agora vamos experimentar o lanche Você pode falar Rápido, rápido Não vai, mas eu não vou falar Você já me... Qual é legal essa parte Você me cortou Mano, eu tô com o Fábio Que é um amigo que é assim Aquele amigo que você acaba conhecendo E aí você não tem outros amigos Porque você tá em outro país E aquele amigo que acaba ficando como seu amigo Porque não tem outras opções Aquela amizade você não consegue fugir, né? Porque não tem outras Só pra gente perceber que é bem recíproco E aí ele vai experimentar o lanche comigo Porque no último vídeo Eu experimentei não Eu experimentei na verdade Os doces aqui na casa dele E aí ele apareceu no vídeo rapidinho E vocês pediram pra ele experimentar junto com a gente Então Hoje você vai experimentar o lanche comigo Com a produção E você vai ser a participação especial Desse negócio maravilhoso aqui Hoje a gente comprou dois lanches Do Five Guys diferente Fábio, você não sabe os lanches que a gente comprou E nem sabe os sabores desse milkshake Por isso que eu falei que era especial Então aqui ó Primeiro lanche é um lanche especial do Five Guys Que a gente já vai começando a abrir aqui Pra mostrar pra galera, né? Esse aqui é um Double Cheese Bacon, né? Que é bacon e tudo Olha só que lanche Todo maçagado, né? Também Dá uma amassadinha Mas é bonito Amassadinha é bonito também Ele é completo Você não gosta de picles, né? Não gosto de picles Ah, agora você vai comer com picles Dane-se Não, você tira o picles Mas pode apertar na minha nota, afinal Então a gente tira o picles Então esse aqui é o lanche nosso aqui, né? O carnívoro E esse aqui é o da produção Que é o vegetariano Então aqui tem um hambúrguer aqui, ó Tem hambúrguer aqui? Não tem hambúrguer, eu acho Não tem? É vegetariano Mas eu pensei que tinha um hambúrguer vegetariano nele Então eu fui enganado Bom, tem um lanche vegetariano E um lanche normal Do Five Guys amassado Tem dois milkshakes de sabores distintos Que esses sabores são legais Você vai descobrir agora daqui a pouco E a batata frita E aí o legal da batata frita é o seguinte, ó Vem nesse copinho aqui Eu vou até separar o lanche aqui, Paulo Você acha que isso aqui Vê a batata do Five Guys Até que chega o momento que você Eles dão, na verdade, é um saco de batata, né, velho? Olha isso O copo é... Por que eles usam o copo? É só pra fingir que você pediu o small Aí eles te dão um copo Independente do tamanho Vai vir esse tanto de batata, mano E essa batata tá bonita Esse aqui é o combo do nosso lanche E a gente vai começar experimentando, então Vamos começar com o nosso lanche primeiro, né? Aí a gente vai pro batata, milkshake E vai mostrando pra vocês Vamos começar, então, experimentando os lanches Fábio, você quer começar por onde? Você hoje é meu convidado Você começa, você escolhe o que você quer experimentar primeiro E dá as suas notas Vamos na batata primeiro Você não tá afim do milkshake, não? Eu tô com medo do milkshake, na verdade Porque você falou que esse milkshake é especial E eu tenho certeza que um deles é mijo de mendigo E você colocou o negócio em cima só pro bebê Na verdade, é isso aqui, na verdade Eu vou contar pra você É aquele creme de barbear Com um pouquinho de urina minha mesmo Não é, mas é cremosa, prometo A gente pode deixar isso por último? Vamos, vamos É um bom jeito de começar a comida, né? Qual que você quer comer, Fábio? Vai, de verdade Começa pelo quê? Pela batata? Você falou? Vamos pela batata? Vai, vai pela batata que é o mais fácil, né? Você começa a comer no seu lanche por onde, gente? Eu começo pela batata, de fato, né? Eu também, de fato Mano, e a batata tá bonita, né? E você mostrou aqui que a batata, ela vem com a casca? É, batata que vem com a casca, tá vendo? Olha que bonita aqui, batata Aqui, vamos pegar uma que tem a casca Que essa aqui tá completamente cascada Cascuda, com casca Não tem a melhor estética Não, mas é muito gostosa Demais Qual que é a batata pra você melhor dos fast foods? Eu acho que é a do McDonald's Sério? Também acho Mas a do Five Guys não é muito boa Vamos à nota, então Comparado com todos os fast foods que você já comeu De 1 a 10 Qual é a sua nota que você dá pra essa maravilhosa? Potato 8 8 de 10 Fica atrás do McDonald's pra mim Então é 9 de 10 pra mim Que também fica atrás do McDonald's, mas fica por um ponto Não é um monte de pontos assim Caiu um, é mais por causa da estética Ah, mas pô, é bonita Só porque ela tem essa cara de batata Às vezes a gente tem que comer umas coisas pesadas Continuando com o nosso vídeo aqui Vamos pro lanche então aqui agora? Vamos, você tinha o picos? Vou separar metade e metade Porque o budget do vídeo tava curto Porque a galera não dá like A galera não se inscreve no canal Não comenta Daí eu não consegui comprar dois Aí esse aqui é seu, ó Você pode abrir aí e ficar à vontade Pra você tirar o seu picos Ou você quer esse aqui, ó Que tá só um picos aqui É só de um picos Só de um quê? Então toma, ó Esse aqui é o seu só de um picos Eu vou comer com picos Porque picos faz parte, velho Esse aqui é completo, tá? Esse aqui vem cogumelo Queijo Bacon Cebola Tomate Salada De alface, no caso Ketchup E... Ih, vai cair, vai cair, vai cair Tem que experimentar Hum Nossa, é muito bom, velho Tá bem desmanchando, né? Desfazendo o lanche Não, velho, tá bonito O Five Guys, na verdade, meu lanche Tudo meio... A apresentação tá meio ruim, né? Mano, sua nota para esse lanche do Five Guys? Moço Five Guys pra mim é nota 10 Não, não, não Eu acho que é o melhor É verdade E não é à toa que o Five Guys já, de fato, ganhou vários anos consecutivos como a melhor lanche aqui dos Estados Unidos Mas o bagulho que é louco de se falar é que o Five Guys não tem tanta opção, assim, né? Tipo, McDonald's você vai, tem lanche de frango, tem lanche de peixe E aqui é isso É a carne O pão E aí você pode acrescentar as paradinhas, mas não tem tipo frango, não tem peixe, não tem nada disso, né? As opções são ou uma carne ou duas carnes ou com bacon ou com queijo E aí você pode escolher, tipo, salada, essas coisinhas, tá ligado? Que você vai colocando no pão, mas não tem frango, essas coisinhas E agora tem esse vegetariano aqui, nossa, a gente vai chegar na parte mais interessante, hein, do vídeo Que é esse milkshake, Fábio Esse milkshake Que medo, cara, que medo Não, esse aqui a produção tem que comer também Produção, esse aqui você vai comer, porque esse é o seu, tá? Olha, tá bonitinho, cogumelo, ó Produção, esse aqui é o seu, dá uma mordidinha e coloca aí, por favor Tá bonitinho Vamos repartir esse aqui, Fábio, entre eu e você E aí, agora a gente vai ter três notas, porque a produção não come carne, né? Então, opa E aí, produção, você já quer dar a sua nota? Parece que o cogumelo, ele virou alumínio, né? Produção, olha isso aqui Colou, no rapaz, alumínio real Hum, colou muito, tem que tomar cuidado, hein? Vem sem carne, mas vem com alumínio Dá uma balanceada Vamos lá, produção, qual que é a sua nota? Já deu a sua nota? Olha só Não dei, mas gente, é muito bom, 10 Ó, com esse alumínio aqui, ou sei esse alumínio aqui que tava no... Sem alumínio, né? Porque esse aqui veio com alumínio, né? Por favor Hum, hum Tudo bem? Tudo bom, hein? Eu pulo muito, eu acho, não Pode dar a sua nota primeiro, vai Eu tô tentando definir um sabor final aqui, pra mim Eu já experimentei outros vegetarianos, de todos, esse é o melhor Mas você já experimentou que tem a carne vegetariana? E você achou isso melhor? Eu achei melhor esse Do que sem a carne? Sem a carne, eu preferi Sério? Eu também prefiro É? E a produção é vegetariana, então ela sabe do que ela tá falando Eu já comi com o búrger vegetariano e não gosto Mano, esse aqui eu dou 8 Eu dou 8 por ser vegetariano e ser bom Não é comparando com aquele que tem carne, não tem nada a ver É só um propósito diferente Por ser vegetariano eu dou 8 Eu dou 7 Cara, mas você acabou de falar que era o melhor que você comeu? É, cara, mas eu sou um cara mais exigente, entendeu? Você queria melhor que isso? De todos que você comeu, esse é o melhor, mas você ainda queria melhor Esse é o melhor, faltou a carne Então ele é 7 Feliz gente, 10 Ah, é 10, gente 10, produção? 10, 7, 8 e 10 Se você for vegetariano, coma Aí você vai gostar É, porque tem todos os ingredientes legais, né? Tem um molhozinho gostosinho, um queijozinho, não é bom É bem gostoso, não é? Ah, é bom, gente Tem a sua última chance de mudar a sua nota Porque sua nota foi idiota Então eu vou de 7,5 Não, é porque ele é bem mais molhadinho do que todos os outros vegetarianos É verdade É molhadinho Geralmente quando eu como vegetariano ele fica É que ele é seco Ele é seco Tem que beber o milkshake, ele diz Justamente, de mendigo E agora a gente vai para o momento tão esperado desse vídeo Que é o milkshake, que é o mais diferente de todos Tem um aqui que é muito diferente Tem um que é normal para os Estados Unidos Mas diferente para o Brasil E agora a gente vai experimentar Esse aqui vai ser o seu canudo, tá bom? Esse aqui é o meu canudo Os copos eu vou abrir para mostrar melhor para a galera Que eu acho que vai ser mais legal Mas vamos experimentar primeiro Sem o Fábio ver Vamos experimentar Vamos junto Vai ser romântico isso aqui agora, hein? A produção vai ficar com ciúmes Põe a música romântica, tem conta O editor, põe a música romântica Essa música é romântica É esse É esse É esse aqui É ter um sal É ter um sal, velho É de pretzel Não Eu vou te dar 5 chances de adivinhar o que é É esse, é esse aqui Eu comi um pedaço Eu senti muito gosto Muito forte Tá muito forte Você não tá entendendo Cara, é um gosto que eu já senti É claro que você já sentiu muito na sua vida Eu posso te garantir isso E pior que não ficou ruim, tá, gente? É algo que você gosta É algo que você gosta muito Não tem como não gostar, na verdade Todo mundo do universo Plane da Terra Tesses gosta Pior que tá gostoso Tá ruim De verdade Não tá gostoso Só que tem alguma coisa salgada No meio Tem, tem, tem Pode ter certeza que tem Batata frita? Não Nossa, que horrível Seu faladário é muito escroto, velho Amendoim Nem parece as coisas O cara começou com pretzel Ele foi pra batata frita e amendoim Vé, mas ou é pretzel ou é batata frita Não é Que? É muito distante um do outro Não pode ser um ou outro Mas é salgado É salgado Pega o copo Vamos, vamos mostrar Vamos ver se mostra no copo É bacon? É bacon? É bacon? É bacon Que isso, cara? Vamos ver se tem aqui os pedaços de bacon aqui Eita Acho que eu fiz merda aí Nossa, é muito grande os pedaços de bacon Olha isso Olha isso aqui, velho Meu Deus Olha o tamanho disso Que isso Mano Olha isso Você tá vendo isso aqui? Cara, mas o negócio é assim, ó Quando vem sem o bacon Vem um gostinho do gaçante Tem um pouquinho salgado E é gostoso Mas o que vem o bacon não gostei, não Não, porque agora você sabe que é bacon É E aí você tá com preconceito do bacon agora Porque você tava gostando, amigo Agora você pode dar um golão assim, ó Eita Comer o bacon não é muito legal, não É porque quando você sabe Quando você sabe que é bacon Fica um negócio muito escroto E no Alasca, o editor vai colocar até essa parte do vídeo No Alasca eu comi um chocolate Um bacon que era coberto de chocolate E o que me parece que não é que dá Só que assim, chocolate é muito gostoso O bacon é muito gostoso Mas combinou os dois Mas são gostosos diferentes É, já Combinou os dois, não fica gostoso mais Mas esse aqui, por incrível que pareça Tá salgadinho Deu o salgadinho do bacon no negócio E ficou gostoso Estranho mesmo é você saber que você tá comendo bacon Mas não é ruim, vai Não, não é ruim, não É muito bom, anota dois Hum, aprovado Produção Ah, não Nossa, tem que experimentar Não Tu vai vomitar depois, não importa Mas hoje você vai ter que experimentar o milkshake de bacon Ah, não Vai Tudo pela nossa audiência, produção E aí? Hum, pra minha sorte Eu só senti o gosto do chantilly Muito bem da mãe, né? Tá Sua nota, Fábio Do milkshake de bacon Qual que é a nota de milkshake de bacon? Cara, eu vou dar cinco Cinco? Porque você sabe que é bacon Antes de saber que era bacon, eu daria um seis, sete Mas é porque ele é gostoso, mas na hora que o bacon vem, você mastiga o bacon Gente, milkshake de bacon é muito bizarro Você tá bebendo pra ter certeza que é ruim Entendi Eu quero dar minha nota Eficiente Sete Eu tomaria de novo, por incrível que pareça, eu tomaria de novo Não, de novo eu não tomaria Você tomaria? Porque se eu comprasse e desse em outro vídeo pra você experimentar, você experimentaria e falar Nossa, esse aqui é de batata frita Ou de amendoim Ó, vamos lá, esse aqui agora Esse aqui é o milkshake mais famoso dos Estados Unidos De todos os Estados Unidos Com o ingrediente mais famoso dos Estados Unidos É bobiaste, deve ter arroz Deixa eu separar um pouco, mas pra não ficar tão... Os dois são de boné pra frente não dá Se a gente fosse um casal, como é que ia ser os dois de boné pra frente? A gente é determinado, cara Esse não tem como, né? Esse é o... Não, peraí, vamos ver É o que é o Fábio Aí ele vai falar assim, não, esse aqui é de amendoim Esse é de amendoim Cookies and cream De Oreo De Oreo, de Oreo Esse aqui é de Oreo Certeza absoluta Mano, milkshake de Oreo aqui nos Estados Unidos é o milkshake mais popular Na verdade, eu até falo, mano Que aqui não tem bolacha a não ser Oreo Não tem Só tem Oreo E é o negócio mais bizarro da vida Porque eu acho que a gente... Vamos juntar, vamos fazer uma vaquinha Nós todo mundo aqui que tá assistindo agora Montar uma empresa de biscoito De bolacha Que chama bolacha Que chama bolacha A gente já tem a marca, que é bolacha E aí ninguém nunca mais vai falar Que tá nos comentários Ele vai falar, não, mas chama biscoito Ninguém nunca mais vai poder falar isso Mas e aquele recadinho que vem escrito assim Contém biscoito Não, vai ser biscoito recheado Vai ser chamado bolacha Embaixo vai estar escrito biscoito recheado Pra acabar a guerra Porque acabou a guerra E você vai poder falar Estou indo comprar uma bolacha E alguém vai falar Bolacha nada É bolacha sim Tá escrito lá Pra você, é bolacha ou é biscoito? É bolacha, óbvio Vamos de novo? Rábio Eu tô entendendo suas intenções Uma forma de agradecer pelo lanche Um momento romântico Quem não sabe O pessoal que acompanhou A Fernanda viajando com a gente A Fernanda é mulher dele Que nesse momento Pode estar assistindo esse vídeo Com o ciúme de nós dois Super orgulhosa Do Mário e dela Que tá apresentando no canal E experimentando E falando que tem gosto de batata frita E a próxima viagem Tem que ser eu e a Fernanda Eu também acho Ai, eu sou do time da Fernanda Gente, é o seguinte, mano Qual desses negócios Você achou mais bizarro E qual que você gostaria de comer E tem Five Guys no Brasil? Tem Five Guys lá em Minas Gerais? O Fábio é de Minas? Não, eu acho que não tem no Brasil Não tem no Brasil Five Guys? Em Minas não tem Em Minas, em Divinópolis Não deve ter muita coisa, né? Não Se bobear, não deve ter um McDonald's lá Tá abrindo Inclusive galera de Vinópolis Pode comer McDonald's agora McDonald's feliz Não tinha McDonald's real? Não tinha Sério? Sério, de verdade Mas tinha Bob's Tinha Bob's? Nossa Que fantástico, hein? Seguinte, gente Mano, deixa nos comentários Qual o lanche que você gostaria De experimentar nos Estados Unidos Se você comeria aquele Vocês gostam de picles, né? Porque picles é gostoso Não sei por que os caras tiraram picles E ainda você pode ter uma dica Do Fernandinho Mão de Vaca Que é entrar no Five Guys Perguntar Posso pegar um pouquinho de amendoim? Pegar o amendoim e ir embora De graça Completamente gratuito Por isso eu achei que Isso era de amendoim Porque lá tem muito amendoim De graça, né? E faltou uma coisa, Fábio Quanto que a gente gastou Nisso aqui tudo Então, no Brasil A última vez que você comeu No Bob's Que não é lá essas coisas Você lembra quanto você gastou? Você já comeu no Bob's, pelo menos? Já Ah, eu acho que foi Um tom de 30 reais 30 reais Aqui nos Estados Unidos A gente trabalha aqui Ganha aqui Como a gente sempre fala E a gente gastou no final 33 e 28 Por um lanche De coisa de vegetariano Um lanche completo Um milkshake de bacon Um milkshake de Oreo Uma tonelada de batata frita Uma tonelada de batata E o amendoimzinho de graça Ou seja, vai comer Nós três aqui Por 33 dólares 10 contos pra cada um Tá comendo o Five Guys Que é uma das redes mais caras, né? Vamos, vemos e convenhamos Ainda é muito caro o Five Guys Comparado a um McDonald's Que tem mais de um nó É isso, gente Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Se você esqueceu do like Deixa o like Você pode seguir o Fábio No Instagram Ele é produtor de eventos Nos Estados Unidos, gente Aí você pode curtir Muito obrigado Vai, fala mais Não, não Ele produz Deixa o like Ativa o sininho E fala nos comentários Pra eu participar Mais dos vídeos dele É isso, gente Um beijo E até o próximo Beijo Você pode até aqui também